Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok e o vídeo de hoje são as teorias da temporada 11 Se você gostar, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no nosso canal Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês todas as novidades sobre a temporada 11 Cara, esse vídeo tá muito, muito maneiro, então se você gostar, não deixe de dar o seu like E eu vou fazer uma campanha agora rumo ao 1 milhão de choquinhos, cara E eu quero muito a sua ajuda, sem você a gente não vai conseguir, tá? Apresenta o canal pra um amigo que fala pra ele se inscrever se ele gosta de Fortnite Que aqui a gente solta todas as novidades, desafios, Nubial Pro, Jogando com Banana, Mestre Mandô Enfim, tudo que vocês mais gostam, então ajuda a gente Campanha, Sharshok, 1 milhão de inscritos, nos ajude, se inscreva no canal E vamos lá então, chega de blá blá blá, bora pro que interessa, cara Hoje a gente vai falar sobre os rumores e as informações oficiais sobre a temporada 11, tá bom? Bom, começando pelo fato de que a Epic Games falou pros grandes criadores de conteúdo gringo Que a Season 10 seria legal, mas que era pra gente esperar a Season 11, tá? O criador que recebeu esse comentário, na verdade, foi o Ali A conversando com um funcionário da Epic Antes da temporada 10 ser lançada E aí isso sugere, é claro, que a Epic Games já tá planejando a temporada 11 há muito tempo, moleque Então a gente tem muita novidade legal pra vir pela frente E provavelmente um evento épico que vai rolar no domingo que vem Você já viu que apareceu o contador lá no depósito empoeirado E tá todo mundo curioso pra saber o que vai acontecer, beleza? Bom, amanhã será liberado o evento prorrogação, né? A gente vai poder pegar essas três skins aí que estão aparecendo na sua tela nesse evento E pra isso a gente vai ter que pegar sete fitas que estão espalhadas pelo mapa A gente vai ter que colocar elas no aparelho que tá no depósito empoeirado E ouvir as conversas misteriosas que estão gravadas nessas fitas, tá? O que a gente é suspeito, entretanto, é que essas conversas aí são dos sete visitantes, né? Porque a descrição do visitante passou a dizer um dos sete E a descrição do cientista também passou a dizer um dos sete Essas conversas aí, elas estão dizendo que eles precisam chegar na frequência correta Pra terminar de vez com as fendas de espaço-tempo Que estavam voltando uns lugares pro passado e tal E aí eles iam restaurar o equilíbrio da ilha Se eles falharem, aí eles vão ter que usar o foguete que tá sendo construído lá no depósito empoeirado Pra escapar, meio que na mesma pegada de um Avengers Ultimato aí Mais uma versão Fortnite, tá bom? Bom, como a gente já sabe, já faz algumas temporadas aí Que a Epic desabilita o dano ao inimigo durante esses eventos especiais Já que nos primeiros muita gente perdeu o evento Porque acabava morrendo aí por algum outro jogador O que acontece, cara, é que agora a Epic coloca um modo especial, né? E ela fica só por alguns minutos ali, logo antes do evento Os leakers já vazaram que o nome do evento que vai levar a gente pra temporada 11 Vai ser The End Que em português significa o fim O que sugere fortemente aí que o plano dos visitantes de acertar essa tal frequência Não vai dar muito certo E que a fuga do através aí daquele foguete vai ser necessária Além, é claro, né? De realmente acontecer o fim da ilha do Fortnite Como a gente conhece atualmente Meu Deus, meu Deus do céu Mas não para por aí, cara Outra evidência que a gente tem É que a última tela de carregamento da temporada 10 Se chama Última Parada E mostra o ônibus de batalha meio que indo pra longe Num ar de despedida A gente vê as skins acenando com a mão O que sugere realmente que a ilha do Fortnite vai mudar por completo, moleque Isso é muito insano Imagina isso, primeiro dia de temporada 11 Todo mundo caindo e ninguém sabe onde tem arma Ninguém sabe que lugar é bom Vai ser realmente muito louco, cara E como se não fosse suficiente, mano Pra tornar a nossa teoria ainda mais possível Os leakers vazaram os nomes dos lugares Que talvez estarão na temporada 11, tá? E esses nomes foram colocados pela Epic Games Dentro dos arquivos do jogo Os nomes em inglês são esses aí Que vão aparecer na sua tela, beleza? Mas como a gente aqui no canal Não faz nada que não seja a teoria mais completa de Fortnite A gente fez o seguinte, velho A gente traduziu o nome dos lugares pra vocês Pra possíveis nomes em português Além de pegar uma arte-conceito pra cada lugar Se você não sabe o que é uma arte-conceito É, em linhas gerais Uma arte que passa a ideia central De um ambiente ou de um personagem Que vai ser criado pelo desenvolvedor Então, o desenvolvedor se baseia nessa arte Pra criar o lugar que vai realmente ser o lugar do jogo Tá bom? Então, vale lembrar, né, cara Que isso tudo também pode ser uma tentativa da Epic Games De despistar a gente Então, eles podem ter sim colocado nomes aleatórios Nos arquivos do jogo Mas aí a gente realmente não tem como saber A gente seguiu por esse caminho, né Que é usar os nomes que estão dentro dos arquivos do jogo Porque isso é tudo que a gente tem no momento Beleza? Então, vamos lá Bom, começando pelo primeiro lugar Que é Beach Bluffs Que seria, numa tradução Praia da Encosta Tá bom? A gente imaginou um lugar bem íngreme Com uma praia Então, deve estar em uma das bordas do mapa Talvez seja as novas margens desnobs Talvez a nova cidade da sorte A gente tem muitos lugares, né Que dão pro mar Então, é realmente difícil de prever Onde que ela vai estar Essa imagem aí Passa um pouco do que a gente acha Que vai ser o clima do lugar Beleza? Friends Farm Seria algo como Fazenda Frenética Pelo nome a gente não consegue concluir muita coisa Mas eu imagino, cara Que seja algo na pegada de Campos Fatais E eu inclusive chutaria Que vai ser um lugar bem parecido Com como é os Campos Fatais atualmente Beleza? Então, vamos lá Próximo lugar Mountain Middle Seria algo como Montanha do Pasto O nome é bem esquisito Mas se a gente fosse chutar Eu acho que seria algo como A Montanha dos Vikings Que ela não é tão íngreme Ela é meio deitadona Assim E aí no meio Alguma forma de vegetação Tipo um pasto Alguma coisa assim Tá? Lazy Lake Ou Traduzindo Lago da Preguiça A gente acha que o Lago da Preguiça Vai ser algo Bem parecido com o Lago do Saque Com um castelo Alguma coisa próxima Uma construção Não sei E um clima meio que feliz Igual era o do lago Antes dele ser Desimado Sumido Power Plant Seria algo como Usina elétrica Esse lugar a gente imagina Algo com esses Grandes cilindros Igual era no Pokémon Yellow Se você lembra O que era isso E talvez até alguns Galpões Como existem lá Nos galpões gelados Que são típicos Dessas usinas elétricas Beleza? Próximo velho Slurpee Swamp Seria algo como Pântano Gosmento Com esse nome Já dá pra imaginar bem O que vai ser esse lugar Mas mesmo assim A gente colocou essa imagem aqui Que dá pra sentir O que vai ser esse ambiente Provavelmente será algo Bem parecido com O Lamaçal Nebuloso Na nossa opinião Ok? Sunny Shores Ou Margens Ensolaradas Esse aqui provavelmente Vai ser o lugar Mais alto astral Do novo mapa Com vegetações Bem coloridas Bem vibrantes Me lembra sim Das Margens Snob Então pode ser Que seja um lugar Meio parecido Com ela Beleza? Whipping Woods Seria algo como Floresta do Lamento Aqui a gente imagina Algo como A cabana solitária Talvez até um pouco Mais dark Mais sombrio Do que ela é hoje A diferença que eu chutaria É que esse aqui Vai ser um lugar Meio que no meio do mapa Um lugar meio A imagem que a gente imagina Que seria legal Mas comenta aí embaixo O que você acha Que seria o cercado sagrado Define aí como é O cercado sagrado Para você Beleza? Dirty Docks Seria algo como Docas Devastadas Vai ser provavelmente Um lugar parecido Com a Praia da Preguiça E como mostra Na imagem Que a gente colocou aí E aí com docas E coisas relacionadas A navios A diferença é que Provavelmente Esse lugar vai ser Mais sujo E mais abandonado Do que é A Praia da Preguiça Atualmente Beleza? E por último O Camp Cod Que a gente Traduziu como Acampamento do Peixe Mas a gente não tem Certeza do que significa Cod É meio incerto A gente pesquisou Mas realmente Não chegamos a uma conclusão Então eu quero deixar Para você aí O que seria O acampamento do Peixe Para você A gente colocou Essa imagem aí Que está na sua tela Eu espero que Deu para dar uma ideia Assim E cara Só para finalizar Vou falar uma outra Coisinha aqui Que vai um pouco Depois da temporada 11 Mas é legal de saber Tá rolando um rumor aí Sobre a volta Da Ghoul Trooper No Halloween Desse ano Que é no dia 31 de outubro Como no ano passado Voltou o Skull Trooper Que é o caveirão Com uma cor um pouco diferente Tá rolando um rumor De que vai voltar A Ghoul Trooper Uma versão 2.0 dela Agora nesse Halloween A gente pode Dizer que É bem provável Que isso aconteça E se não vier a Ghoul Trooper Versão 2.0 Versão modificada Eu acredito Que vai voltar Pelo menos Alguma skin temática Que nem voltou Já o espantalho lá Mas um pouco modificada Mas eu diria Se eu fosse chutar Que vai voltar Uma Ghoul Trooper Um pouco diferente sim Tem até umas imagens aí Que a gente vai tentar Colocar aqui na tela Pra você Dessa skin Que vazaram A pessoa não sabe Se vazou Ou se criaram Essa imagem Mas enfim Essa aí é a foto Da nova Ghoul Trooper Espero que você tenha gostado Se você curtiu esse vídeo Não deixe de dar o seu like De se inscrever No nosso canal E de comentar Se você está ansioso Para a temporada 11 Se eu fosse dar a minha opinião Eu diria que ela vai ser Uma das temporadas Mais legais do Fortnite Se não a mais legal Que a gente teve até aqui Porque eu acho Que eles estão planejando Algo realmente Fora de série Beleza? Não se esqueça da campanha Mostra aí o nosso canal Para um amigo Ajuda a gente a crescer E viver o nosso sonho Muito obrigado A todo mundo que acompanha a gente Um abraço gigantesco Para você E... Ah! Lembrando A gente faz vídeos As temporadas, né? Sempre Se mudar esse ciclo e tal Você quer que a gente faça Um compiladão De toda a história Das 10 primeiras temporadas Em um único vídeo Para você ver Se você quiser Comenta aqui embaixo Isso é muito importante Para a gente saber Eu sei que os vídeos de teoria Fazem muito sucesso aqui Então comenta aí Se você quer Beleza? Tamo junto Manda esse vídeo um amigo Um abraço E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho